Nós temos visto nas últimas semanas um aumento de denúncias de danos à saúde supostamente ocasionados pelo uso de suplementos alimentares. Porém, é muito importante nós fazermos uma distinção entre os suplementos proibidos, cujas listas têm sido publicadas pela Anvisa, daqueles suplementos alimentares que estão de acordo com a legislação nacional, como é o caso dos produtos da DWL Brasil. E por isso, deixamos aqui algumas dicas para que você sempre adquira os seus produtos através de lojas e sites especializados ou por meio dos revendedores credenciados da DWL Brasil e que busque sempre também verificar se o produto traz o seu responsável técnico em seu rótulo, como é o caso desse Healing Tubarão Martelo, que traz o nome e número de inscrição da doutora Luísa Junqueira Carneiro. E para mais dicas sobre suplementos alimentares, sigam no nosso Instagram e no YouTube da DWL Brasil. Até mais, pessoal! Obrigado!